Sexta-feira, dia 1º de novembro, estive nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos da América, mais precisamente em Pearson, conversando com o meu bom Maurício Silva, canal Filho Caminhoneiro em USA. Lembro do Maurício, do Filho Caminhoneiro na Europa, já vai fazer aproximadamente 3 anos que ele está lá nos Estados Unidos e me convidou para uma entrevista. Eu sou Sérgio do canal Sérgio e Ana Cadê, só motivo da alegria em ter meu bom Maurício novamente em nosso canal. Obrigado, meu bom. Felicidades. E vamos apresentar para você um serviço de terraplanagem com a finalidade de fazer um campo de futebol. E o mais interessante, pessoal, a terraplanagem foi feita com uma carregadeira. Joia, pessoal, tudo de bom para vocês e recebam aí o nosso abraço fraterno. Valeu! Salve, amigo Sérgio do canal. Sérgio e Ana Cadê. Forte abraço aí, tá bom, meu amigo? Meu amigo Sérgio, para a dona Ana e toda a família aí, cadê? E aos seus inscritos. Estamos aqui, Sérgio, em Pearson, no sul da Georgia. Aqui, estamos aqui há umas 3 horas e meia de Atlanta. Estamos fazendo o serviço hoje de terraplanagem. Vamos fazer aqui o campo de futebol. Estavam brincando só naquele espacinho, então, se mataram essa área aqui, agora nós vamos fazer a terraplanagem aqui que eu vou passar para você. Tá bom, meu amigo Sérgio? Desde agora, já vou deixando aí, pedindo aí, pessoal, vai deixando o like. Vão se inscrevendo no canal aí do nosso amigo Sérgio e Ana Cadê e deixando seus comentários, tá bom? Eu sou o Maurício Silva e estamos aqui, firme e forte, pedindo que você contribua aí para o crescimento do canal. Forte abraço! Aqui nós vamos com os patrões aí. O patrão embate aqui. Dodge Ram 2500. Vem trazer combustível aqui para as máquinas. Não puxando esse caminhão velho aí. Vai tirar daqui. Aqui, meu amigo, nós estamos... Vamos fazer a terraplanagem aqui desse campo de futebol, ó. Olha como é que tá no início. Cheio de mato, buraco. Vamos reparar ele todo. Bom caminhão aqui, um fret line. Mercedes-Benz, né? No Brasil, um caminhão desse aqui... Tá na rodovia, menino. Puxando... Puxando carga pesada. E aqui, ó... Abandonam o caminhão, velho. Vai vendo. Carreta. Puxa e carga de uma carreta. Vai vendo. Aqui, meu amigo, vou começar por aqui. Olha só o que nós temos aqui. Olha essa relíquia aqui, Sérgio. Sérgio, nós estamos aqui, como falei, fazendo aqui e preparando. Ó o F700zão lá, Sérgio, ó. Aquilo é um F700 a gasolina, Sérgio. Rapaz, a diesel todo mundo já viu, né? Agora a gasolina, pensa, rapaz. O V8 aí, deixa o Bebe pra caramba. Mas vale a pena, né? Temos ali o porta-máquinas, o vorvão. E nós vamos fazer esse terraplanagem nesse campo. E aqui, Sérgio, nós temos esse fret linezão aqui, abandonado, cara. Ele não é muito velho, não. Porque um caminhão igual esse, Sérgio, no Brasil, as pessoas usam até... Não tem mais jeito, né? Vão amarrando, vão metendo corda, vão arame, vão... Ó o bicho, é três baterinhas, cara, ó. Pensa. Vão passando borracha. E ele vai andando, né? Veja só, Sérgio, esse caminhão. Ele tá... É um FL112, cara. O fret line 112, ó. Ele tá bonito, rapaz. Ele não tem nada quebrado, olha só. Olha só, rapaz. Tá intacto o caminhão, né? E o que que acontece? Deve ter arrebentado o motor, alguma coisa, né? E é uma pena eu não mostrar ele por dentro, com detalhes, porque ele tá trancado. Mas olha aí. Dá pra ver que o painel dele tá... Tá bonitinho, os bancos. Isso aí é só uma limpada, uma arrumada e o bicho tá a andar de novo. Né? Deve ter sido aí... Ou um motor, ou um diferencial dessa Jonsa. Aqui, amigo Sérgio, esse caminhão, eles usam pra várias coisas. Nesse caso, esse caminhão, ele não era um caminhão de... Pera aí. Ele não era um caminhão, Sérgio, de carreta. Né? Ele não tinha quinta roda. Geralmente, por aqui, o pessoal usa esses caminhões fortes, né? Pra outros serviços. Ele devia que tenha um serviço de pneus, alguma coisa, não sei. Tá entendendo? Mas o bicho tá firmão e forte aí, ó. Bonitão, né? É uma pena não estar em funcionamento. Ele... Deixa eu tirar aqui essa corrente. Ele, vocês podem ver, um fret line, né? E todo bonitão, rapaz. Todo bonitão mesmo. Ali tá o Goiânia, ali, o Vardaíra e o Vardaíra e as suas máquinas. Então, amigo Sérgio. Esses caminhões, eles usam grandes máquinas por aqui. Na Europa também, né? No Brasil é que se aproveita o máximo possível, né? Do caminhão. Aproveita que ele é pra puxar muito peso. Então, ele bota logo uma carreta e rasga peso em cima. Tá bom, meu amigo? Mas a gente vai deixando aí... Vamos deixando aí conteúdo pra você aí. Pra você explodir no canalzão aí. Forte abraço, Sérgio. Tudo de bom. Eu voltei aí e tá derrubando as árvores aí. Fazer aqui uma entrada, ó. Aqui a coisa funciona mais ou menos assim, viu? Olha aí. Isso aqui é um terreno arenoso e então facilita. Tem lugar aí que é pedras, fica difícil. Mas esse terreno aqui é um terreno arenoso. Facilita bem o trabalho aí. Como nós falamos, né? Aqui vamos pra aí o campo de futebol. E eu tô sem aqui o meu fone, rapaz. Então vocês vão ter uma certa dificuldade pra ouvir minha voz, né? Eu não trouxe o meu fone e nem minha câmera. Tô gravando aqui com o celular. E então vai ter bastante ruído aí, mas pronto. O importante é trazer as imagens pra vocês. Como vocês podem ver, olha só. Tá desse jeito, todo feiozão. No fim do dia, vou mostrar pra vocês como que ficou aí a terraplanagem. Isso aqui, esse cara, dono disso aqui, ele tem uma fábrica de trailer. Fazer esses trailerzinhos aqui, ó. Esses trailer aqui pra carregar animais, fazer sanduíche, pra landscape, um monte de trem. E então ele tem esse terreno aqui e ele amanhã, sábado, hoje é sexta-feira, dia 1º, amanhã sábado, dia 2º, vai ter um jogo aqui. Ele já tá contando com esse campo pronto pra amanhã ter esse jogo aqui. Vai vendo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, amigo Sérgio, tá ficando desse jeito aqui, ó. Olha pra você ver aí, ó. Tudo com a carregadeira, né? Tudo com essa pá carregadeira aí, Sérgio, ó. O rapaz tá fazendo a terraplanagem com ela, moço. Não, o cara trabalha bem, viu, Sérgio? Ele trabalha bem. Agora já é 5 horas da tarde, quase. Aí amanhã nós vamos voltar aqui pra terminar isso aqui. Mas é desse jeito, ó. Mas é desse jeito, ó. Tá amanhã finalizado. Eu mando o restante pra você pra ver como é.